Olá, eu sou o Douglas e hoje vamos ver como você faz para instalar o Office no seu Windows. No caso aqui eu estou com o Windows 11 e vou instalar o Office 2019. Nesta opção aqui, se você tem uma licença original, não é o passo que nós vamos seguir. No caso aqui, esta instalação é caso você não tenha uma licença original e queira instalar o Office 2019, por exemplo, no seu Windows. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você tem que fazer o download, então é o download que vai direto aqui para o ProPlus 2019, que é o Office 2019 e o ativador dele. O ativador dele eu vou deixar separado do Office. Primeiro você baixa aqui o Office. Ele vai vir então deste jeito aqui, você dá dois cliques nele, ele vai abrir desta forma aqui e você precisa extrair ele. Você pode tanto extrair com o RAR ou em ZIP que você tiver, ou você abre aqui a pasta e simplesmente seleciona as três opções que tem aqui dentro e arrasta aqui para a área de trabalho. Ele também vai, no caso, extrair aqui do ISO, tá? Então agora, porque assim, você não pode abrir e já querer instalar aqui, você tem que extrair, tá? Então aqui, nós temos o arquivo extraído. Eu vou clicar então, aliás, antes de clicar, a gente precisa fazer, no caso, um procedimento aqui, porque o seu Windows pode barrar ele, tá? Pode, no caso, não só o seu Windows, mas o seu antivírus também pode barrar a instalação do Office, tá? Então aqui no caso, você primeiro desativa o seu antivírus, porque senão o ativador não vai funcionar. E aqui, ó, para você não ser barrado, aqui em pesquisa, você vai digitar aqui, ó, serviços. Nesta opção aqui, serviços, você clica em serviços. Lá embaixo, ó, você rola aqui para baixo. Lá embaixo, nós temos o Windows Update, ó. Você clica com o direito, propriedades, e você desativa o Windows Update, tá? Então, esta opção aqui, ó, o Windows Update, tem que estar desativado só agora. Depois você pode ativar de novo para o seu Windows poder, no caso, receber as atualizações normalmente. Só que neste passo aqui, agora, antes de instalar, você desativa, tá? Agora, você pode até minimizar ele aqui, tá? Para você voltar depois, só se ele pedir para reiniciar. Daí você tem que voltar em serviços. Não tem erro, ó, serviços, e rola lá para baixo. E, no caso, você pode ativar de novo o Windows Update, tá? Então, aqui, ó, agora sim. Vou clicar em Setup. Vou clicar em Sim. Ele vai aqui, ó, estamos preparando tudo. A instalação pode demorar, dependendo do seu computador, tudo. É uma instalação demorada, tá? Não se importe aqui com a demora. Às vezes, um computador demora mais que o outro, é normal, tá? Então, aqui, ó, ele vai, então, começar a instalação. E eu vou dando uns pauses aqui, para a gente ir junto até o final, tá? Então, vou esperar ele carregar aqui. Aqui, ó, então, ele apareceu. Pronto, o Office está instalado. Você pode fechar aqui, ó. Clique em Fechar para exibir os aplicativos. Aqui, no caso, ó, a gente vai verificar aqui, ó. Eles até têm até as recomendações, ó. Todos os aplicativos. E aqui, nós temos Access, Excel. Aí, você vai vindo mais para baixo, ó. OneNote, Outlook, Paint, PowerPoint, Publisher. Tá vendo aqui, ó? Então, instalou. E o Word aqui, instalou tudo certinho. Você vai abrir agora? Não, você não vai abrir ainda. Você vai, então, clicar aqui agora no ativador. Clica com o direito, Executar como administrador. Sim, você clica em Sim. Aqui, ele vai pedir um número, tá? E você pode, inclusive, ativar o Windows 10 com este mesmo ativador, tá? Windows 10, 11, 7. Aqui, no caso, ó. Digite, então, a sua escolha. Nós vamos digitar a opção 4, que é o Office, tá? Então, você digita 4. Você espera um tempinho, tá? E aguarde que ele faça a ativação do seu Office. Pode ser que ele demore um pouquinho. É normal, porque ele ativa online o Office, tá? Então, não mexa aqui no... Não saia dessa tela até que ele escreva aqui concluído, tá? Demora um pouquinho mesmo, é normal, ok? Vamos aguardar mais um pouquinho. Prontinho. Agora sim, ó. Product Activation, né? Sucesso. Então, aqui, ó. Pressiona em qualquer tecla para continuar. Vou clicar aqui em Enter. Pronto, ó. Fechar. Agora sim, ó. Nós vamos abrir, então, aqui o Word. Então, eu vou abrir aqui o Word. Pronto, ó. Ele abriu e não pediu, no caso, a tela de ativação aqui, ó. Você clica em Aceitar o contrato de licença, fechar. E pronto, ó. Aqui, você já pode, aí, no caso, redigir, aí, os seus textos e abrir os seus arquivos, tá? Então, é dessa forma que você baixa, instala e também ativa o Office 2019 no Windows 11. O Office 2019 no Windows 11. O Office 2019 no Windows 11.